Um detetive, contratado por Daniel, vai na casa de Lopo disfarçado de exterminador de insetos. Ele coloca grampos por toda a casa de Lopo. Gerião conversa com Lopo na piscina. Ele liga para Clarice e mente falando que o sequestrador ligou. O detetive fica de olho na conversa. Beatriz fala para Vitor, que decidiu parar de trabalhar para ele. Lopo fala para Gerião pegar Nininha e levá-la em algum orelhão para falar com Clarice. Alexandre fala para Velho Gui, que vai mandar uma assistente social investigar a vida de Elza.